Agora o bloco da pauta. O bloco compreende os itens de número 13 a 20. Todos os votos e minutos dos atos estão disponíveis na nossa página na internet desde a última quarta-feira, dia 15, conforme prevê a norma de organização número 18. Não houve nenhum outro pedido de destaque. Em discussão, bloco. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação de todos os itens do bloco remanescente. Também voto pela aprovação do bloco. Isso sendo o último item, declaro encerrada a reunião de hoje. Tenham todos um bom dia.